Nesse vídeo, você vai aprender a como identificar o tipo do seu cabelo e a como cuidar dele da melhor forma. Eu gostaria de te lembrar que não importa qual o seu tipo de cabelo, você sempre deve fazer essas duas coisas. A primeira é cuidar dele com carinho e a segunda é ter orgulho dele. Dessa forma, você sempre terá cabelos bonitos e bem cuidados. Para facilitar, o melhor modo que vai te ajudar na hora de descobrir o seu tipo é lavando o cabelo, penteando ele suavemente e depois deixar ele secar naturalmente. E agora, acompanhe o vídeo para não perder nenhuma dica. Primeiramente, temos que entender que o nosso cabelo tem uma curvatura e uma textura. O que é curvatura? É aquilo que define como o seu cabelo é, se é ondulado, cacheado, crespo ou liso. Uma observação é que às vezes o cabelo pode ter mais de uma curvatura e isso é super normal. No vídeo, vocês vão ver que as curvaturas são definidas por números e letras. E o que é textura? Significa como é o seu fio, se ele é poroso, grosso, fino e isso meio que muda o aspecto do seu cabelo. Ou seja, você pode ter a mesma curvatura que uma pessoa, mas o seu cabelo pode não ser tão parecido porque a textura é diferente da dessa pessoa. Eu gostaria de lembrar que o intuito desse vídeo não é rotular o seu cabelo e te colocar dentro de uma caixinha, dizendo que você tem que usar somente aquele produto. O vídeo foi feito para vocês terem um entendimento maior. E entendendo sua curvatura, você consegue comprar produtos voltados para o seu cabelo e da mesma forma consegue entender mais a dinâmica do seu fio. Porque cada um tem suas características e merece uma atenção diferente. Isso aqui é meio para que a gente possa ter uma base de como poder cuidar do nosso cabelo da melhor forma. Dito isso, vamos ao vídeo. Curvatura número 1. Cabelos lisos. O cabelo 1A geralmente não é espesso, sendo extremamente macio e fino. Sua maior vantagem é que naturalmente a sua aparência é realmente brilhante. Mas a desvantagem é que rapidamente se torna oleoso e sujo. O cabelo 1B, por outro lado, não é tão fino e tem grande volume perto das raízes. Por isso parece ser mais cheio do que o tipo 1A. O cabelo 1C tem fios mais grossos e tem um volume maior. No entanto, tem uma certa dificuldade de fazer cachos. Esse tipo é muito comum em homens asiáticos. Vamos agora para os cuidados para cabelos lisos. A maior vantagem é que o seu cabelo já é bastante macio e brilhante, devido aos fios serem finos e lisos. Então você deve se preocupar com o volume, já que eles tendem a ficar mais escorridos muito fácil. Especialmente se o seu cabelo for do tipo 1A. E devido ao cabelo ter fios finos e bastante lisos, você tem que se atentar na hora de modelar, usando modelador, fixador e escova com secador, com cuidado, para ele não ficar fraco e quebrar disso. Porque como ele é muito fino, às vezes é muito fácil ele quebrar. Não se esqueça de sempre usar um protetor térmico no cabelo quando for usar uma fonte de calor. Por último, cabelos lisos ficam sujos e oleosos rapidamente. Por isso opte em usar shampoos que sejam para cabelos lisos e não muito pesados. Em seguida, cabelos ondulados. Eles estão entre os lisos e cacheados. Cabelos ondulados tem esse nome porque eles geralmente formam ondas. Eles não chegam a formar cachos, mas eles já saem da parte dos cabelos lisos. Você vai observar que as diferenças entre eles são bastante sutis, mas é importante para identificar o seu cabelo. 2A Esse tipo de cabelo está entre o ondulado e liso. Sem qualquer penteado, ele tende a fazer leves formas de S e ele reage muito bem ao ser modelado. No cabelo 2B, já formam ondas mais visíveis e volumosas. Cabelo 2C combina cabelos ondulados e cacheados. É bastante parecido com o anterior, mas tem mais volume e ondas geralmente mais grossas do que o 2B. Para cabelos ondulados, o cuidado já é diferente. Sua principal tarefa é fazer com que o seu cabelo tenha fios mais grossos, só que sem parecerem bagunçados. Opte em usar xampus e condicionadores com efeito hidratante. Se você notar o seu cabelo secando ao longo do dia, coloque um pouquinho de óleo reparador nas pontas do cabelo para dar mais brilho. Caso use o secador, tente deixar o cabelo pelo menos um pouco úmido após a secagem. Ou use ar frio se você não quiser que ele pareça leve demais. Não se esqueça de tomar cuidado com o volume do seu cabelo. Agora o grupo 3, cabelos cacheados. Cabelos cacheados são cabelos que formam cachos, podendo ser abertos ou mais fechados. O cabelo 3A é uma onda, só que um pouco mais fechado do que a categoria dos ondulados. Mas vocês podem ver que ele é um cacho, só que mais aberto. O tipo 3B, ele tem um padrão de cachos um pouco mais fechados. O cabelo 3C é mais fino que o 3A e 3B, mas seus cachos são menores, fazendo com que pareça mais cheio. Além disso, os cachos são bem apertados, quase ao ponto de ser um crespo. Cuidados com os cabelos do grupo 3 Diferente dos cabelos ondulados, o cabelo cacheado necessita de outros cuidados, precisando ser hidratado com mais frequência. Faça a hidratação pelo menos uma vez por semana. Essa é a principal dica para ter cachos bonitos e bem tratados. Invista numa rotina de hidratação toda semana. Tenha em mente que devido ao formato da sua curvatura, ela impede que a oleosidade natural do cabelo chegue nas pontas. Então suas melhores opções são óleos essenciais. Eles manterão o brilho do seu fio e darão vida para os seus cachos. Por outro lado, ele não precisa ser lavado com tanta frequência para estar limpo. Ao escolher shampoo e condicionador, fazem toda a diferença você usar produtos voltados para o seu tipo de cabelo e sempre se certifique que eles não têm sulfato, porque isso só vai deixar o seu cabelo com aspecto de selvagem. Na hora de secar o cabelo cacheado, existe uma coisa chamada difusor que você põe no bico do secador que ele ajuda a definir melhor os cachos. Não se esquecendo dos cuidados sempre que for usar uma fonte de calor no seu cabelo. Na hora de finalizar, use produtos adequados. Se você quer realmente aprender a finalizar o seu cabelo, teste coisas novas e permita-se descobrir nesse mundo dos cabelos cacheados. Agora vamos para o último tipo, mas não menos importante, cabelos crespos. O 4A é um cabelo que ainda é um cacho, mas ele é um cacho muito fechado e já entra na categoria dos cabelos crespos. Geralmente, os fios se parecem com molinhas apertadas. O 4B se curva com ângulos mais fechados e muitas vezes tem uma forma de Z e cachos em zig-zag. E a maioria dos cabelos 4C nem formam cachos. Esse tipo não possui um padrão de ondulação definido, mas possui um grande volume. E por fim, os cuidados para os cabelos crespos. Cada um desses tipos de fio tem um padrão de crescerem. Não são um formato tão contínuo. Por isso, a oleosidade natural tem uma maior dificuldade de chegar nas pontas. Isso faz com que o cabelo crespo seja mais quebradiço. Logo, você precisa ter um cuidado maior com a hidratação e com o calor para não danificar o seu fio. Por outro lado, os cabelos não ficam oleosos tão facilmente. Então, ao contrário do tipo 1, você não precisa lavar o cabelo com tanta frequência. No entanto, não se esqueça de tomar cuidados. Quanto mais suave for o seu shampoo e condicionador, melhor. E os óleos essenciais vão ajudar bastante o seu cabelo, evitando ele ficar ressecado. O que achou das dicas? Se elas te ajudaram de alguma forma, curte o vídeo para eu trazer mais conteúdos relacionados. Deixe seu comentário com sugestões de vídeos novos. Não se esqueça também de compartilhar. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!